Abertura Os casos principais do jogo Porque no ultimo video do Elaynor Aqui e no canal Era zoeira sobre casos pequenos E agora é a porra toda Detetive Phelps e Galloway Youtube Você viu ultimo video do canal Headshot Dick Papers? Vi sim Até compartilhei no Face No Google Plus Mas eu acho que ninguém viu Cadê o anel? Com sua mãe Teu arroz Que? Os anéis Do homicídio Eu tenho eles aqui Depois de analisar os arroes Ou melhor os anéis Eles meteram os pé legal dali E foram encontrar a mina morta na baguaza do trem Ah ela ta morta É difícil, não é? Sim Eu vejo todos os depots O que você tem? Blá, 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 blá Que mina feia Phelps deu uma olhada na bolsa da banza E foi Falar com o cara Que tava fazendo merda ali No Google No Google era esse No Google era esse Ferdinand Ferdinand Oh Deus, meu Deus Agora me arrependo tanto disso Como eu sou idiota de beijar uma mulher morta Mas pensado melhor foda se eu prefiro Ferdinand Ainda 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 Ferdinand Classic Carmine Legal, agora eu sei o nome do meu parceiro Rusty Super hiper normal Fazer isso na cena de um homicídio Na presença de dois policiais lhe questionando Continua E aí 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 E aí